Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O governo timorense aprovou um orçamento retificativo de cerca de 1,1 mil milhões de dólares. O governo timorense aprovou um orçamento retificativo de cerca de 1,1 mil milhões de dólares. Pretende concretizar várias promessas eleitorais feitas durante a campanha das eleições presidenciais. O retificativo foi aprovado numa reunião do Conselho de Ministros e inclui várias medidas anunciadas pelo primeiro-ministro, Taur Matanruak. O orçamento vai ser enviado ainda esta semana para o Parlamento Nacional. Recorde-se que os três partidos do governo estiveram juntos na segunda volta das presidenciais no apoio ao atual cefe de Estado. Fretelín, Pelipé e Cunto anunciaram esta semana um reforço da plataforma a pensar nas eleições de 2023. As eleições de 19 de abril foram ganhas por José Ramos Horta com 62,1% dos votos contra os 37,9% de Luoló. Em comunicado, o Executivo explica que foram ainda aprovadas alterações à lei tributária e para a criação do Fundo dos Combatentes da Libertação Nacional. O orçamento de Estado para 2022 tinha sido inicialmente de 1.949 milhões de dólares, passando com o retificativo a ser de quase 3.000 milhões de dólares. É o valor mais elevado de sempre. O Parlamento timorense ratifica por unanimidade o Acordo de Mobilidade da Cplp. O Parlamento Nacional ratificou por unanimidade o Acordo de Mobilidade da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Recorde-se que já tinha sido ratificado por seis outros membros da organização lusófona. A ratificação decorreu numa sessão do Parlamento Nacional, em que os deputados destacaram a importância do acordo para o reforço dos laços entre os Estados-membros da Cplp. Vai, deste modo, permitir maior liberdade de circulação neste espaço. O Acordo de Mobilidade já foi ratificado igualmente por Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Portugal, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Ainda por concluir, estão Angola e Guiné-Equatorial. Adeliza Magno, chefe da diplomacia timorense, que o Governo vai enviar uma notificação oficial ao Secretariado da Comunidade Relativa à Ratificação em Causa. O acordo deverá depois ser submetido para registro junto do Secretariado das Nações Unidas. Cabe, posteriormente, cada país legislar sobre como irá facilitar a circulação de pessoas entre os países signatários. Este entendimento, a nível da Cplp, estabelece um quadro de cooperação entre todos os Estados-membros. A medida visa criar uma plataforma mais flexível e variável que, na prática, vai abranzer qualquer cidadão. O acordo define que a mobilidade Cplp abranze os titulares de passaportes diplomáticos, oficiais, especiais e de serviço e os passaportes ordinários. O Presidente da República de Portugal elusiou os capitães de abril e defendeu que o seu gesto refundador deve ser agradecido. Saúdo, com elevada consideração pessoal e solidariedade institucional, V. Exª, Sr. Presidente, e, na pessoa de V. Exª, as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados, na primeira vez em que uso a palavra perante a Assembleia da República, depois da eleição de janeiro último. E permitam-me que eu aqui evoque, também com muita saudade, quem nos acompanhou, 25 de Abril, após 25 de Abril, com a constante militância cívica que pautou a sua vida por Portugal, o Presidente Jorge Sampaio. Há um ano falei-vos do Portugal, na sua caminhada do Império, até ao 25 de Abril, à descolonização e à democracia. E nunca é demais evocar e agradecer o gesto refundador dos capitães de Abril. Pense-se o que se pensar, sobre o que foram antes e depois desse gesto. Ele foi único, singular e decisivo. Sem ele, não haveria hoje uma Assembleia da República livre com vozes livres. Não há como esquecê-lo na escrita ou na reescrita da história. Marcelo Rebelo de Sousa pediu mais meios para as Forças Armadas e um consenso nacional efetivo para fortalecer este pilar crucial. Servir a pátria neste tempo, por exemplo, e para a Roménia, como estar na Lituânia, na República Centro-Africana, no Mali, no Mediterrâneo, no Golfo da Guiné e Moçambique. É nessas, como noutras paragens, servir a paz e a segurança a todos nós. Mas como? Como é que na Roménia, ou nos céus da Europa Báltica, ou noutras Europas, Áfricas, Américas ou Ásias, se luta pela paz e a segurança? Luta-se. Porque as nossas fronteiras já não são as que foram. Porque no Báltico, como no Leste Europeu, as fronteiras da União Europeia são as nossas fronteiras. Tal como noutros continentes as fronteiras da Cplp são as nossas fronteiras. Tal como nalgum deles as fronteiras da NATO ou do mundo ibero-americano são as nossas fronteiras. Tal como cada vez mais por esse mundo fora, que são as Nações Unidas, as fronteiras da paz, da segurança, da liberdade, da igualdade, da luta contra a miséria e a pobreza e pela ação climática, são as nossas fronteiras. Se a paz não existir, a insegurança atingirá também as nossas vidas. São as Forças Armadas, não os únicos, mas dos principais garantes dessa paz. Mais visivelmente ainda em tempo de guerra, mesmo se não entram nessa guerra. Previnem, ajudam a construir e preservam, mesmo ali ao lado, a paz possível e desejável. Mas fazem mais, muito mais, cá dentro. Desinfetam lares e escolas. Organizam vacinação nacional em pandemia. Apoiam a incêndios florestais cheias de catástrofes naturais. Não são os únicos, mas são sempre dos fundamentais. Por que razão neste 25 de abril falo das nossas Forças Armadas na democracia que temos de recriar jornada após jornada? Porque sem as Forças Armadas e Forças Armadas fortes, unidas e motivadas, a nossa paz, a nossa segurança, a nossa liberdade, a nossa democracia, sonhos de 25 de abril, ficarão mais fracas. Porque reconhecer como são importantes as Forças Armadas na nossa vida como pátria exige mais do que recordarmos por palavras essa sua importância. Porque se queremos Forças Armadas fortes, unidas, motivadas, temos de querer que tenham condições para serem ainda mais fortes, unidas e motivadas. Porque se não quisermos criar essas condições, não nos poderemos queixar de que um dia descobramos que estamos a exigir às nossas Forças Armadas missões difíceis de cumprir por falta de recursos. Porque se o não fizermos a tempo, outros o exigirão por nós e depois não nos queixemos de frustrações, desilusões, contestações ou afastamentos. Porque pode ser tão simples mobilizar com pequenos e grandes gestos. Estimular a que quem é indispensável para servir nessas missões fundamentais o possa fazer com horizontes de esperança. Juntar ao reconhecimento pelas qualidades excepcionais que cá dentro e lá fora é unânime quanto às nossas Forças Armadas, mais meios imprescindíveis para poderem ser o também mais e melhor. E fazer isto não é ser-se de direita ou de esquerda, conservador ou progressista, moderado ou radical. É ser-se, pura e simplesmente, patriota em liberdade e democracia. E fazer isto não é só tarefa de um Presidente, de um Parlamento, de um Governo. Requer um consenso nacional continuado e efetivo acerca das Forças Armadas como pilar crucial da nossa vida coletiva. Não podemos aplaudir ou clamar mesmo por maior envolvimento em ações externas ou crê-las ainda mais presentes nos apoios internos, nomeadamente em situações extremas, e pensarmos que longe vão as guerras, que há muito mais onde gastar dinheiro, que nós podemos dispensar de nelas investir em benefício de todos nós. Nós sabemos que, mesmo quando lhes faltam esses meios, são das melhores, das melhores. Mas não nos habituemos ao simplismo de converter milagres em cotidiano modo de vida. Ajudemos a esses milagres, sobretudo quando eles respeitam à paz e à segurança de todos nós. Neste tempo em que a guerra surge como mais real ainda, em que a pandemia impôs necessidades mais evidentes, neste dia em que celebramos democracia e liberdade e em que percebemos como a paz e a segurança tocam as nossas vidas, não é demais pensar como pátria que somos nas forças armadas que temos, nas que queremos ter e nas que precisamos de ter. Como desafio de todos, dos poderes públicos, da sociedade, de cada portuguesa, de cada português. Porque se os portugueses não perceberem e não aderirem e não apoiarem, não há poder público, mesmo mais corajoso ou voluntarista, que vim sem a vontade popular. É urgente essa vontade popular, constante e firme, para que a liberdade e a democracia, para as quais o 25 de abril abriu pistas fundamentais que prosseguimos até hoje, vivam sempre. para que esse sonho do 25 de abril viva sempre. Mas, sobretudo, para que Portugal viva sempre. Vivam a liberdade e a democracia, viva o 25 de abril, viva, não menos do que isso, Portugal. O presidente da Assembleia da República de Portugal considera a abertura de Portugal ao mundo um bem precioso em tempos de ódio. Está enraizada numa história de multissecular emigração que estruturou uma sociedade coesa. A celebração do 48º aniversário do 25 de abril ocorre num contexto europeu e internacional particularmente dramático. A guerra desencadeada pela Rússia contra a Ucrânia constitui a mais grave ameaça em décadas à segurança europeia e à paz mundial. No seu posicionamento nacional e no quadro das organizações a que pertence, designadamente a União Europeia, as Nações Unidas e a Nato, Portugal tem pugnado pela condenação do regime agressor e o apoio à nação agredida e pela exigência de que o agressor cesse as hostilidades de forma que se possa salvar vidas e reconduzir o diferente ao plano político ou diplomático onde se conserte solução duradoura. Desejamos um melhor sucesso às diligências que esta semana realiza para o efeito o Secretário-Geral das Nações Unidas. Em tempos tão difíceis, as características essenciais da nossa pátria como uma democracia madura, um país seguro e pacífico e uma sociedade coesa e aberta ao outro emergem como um valioso património e um exemplo internacional. Graças à Revolução Libertadora do 25 de Abril e ao modo como fomos desde então construindo uma democracia pluralista que a todos procura integrar sem admitir fraturas de base religiosa, territorial ou identitária, não tem cessado de crescer o reconhecimento internacional da capacidade portuguesa de comunicar com todos, de fazer pontes entre realidades distintas e de ser uma nação europeia aberta ao mundo. Em tempos de fechamento e ódio, a abertura aos outros de um país como o nosso, onde vivem atualmente cidadãos de quase todas as nacionalidades, sem que isso constitua qualquer problema, onde qualquer confissão religiosa é bem-vinda e que se sente tão à vontade a lidar com os seus parceiros europeus, como na relação com a África, as Américas e as várias regiões da Ásia, essa abertura é um bem precioso que devemos acarinhar. Muito se deve às instituições e agentes políticos do regime democrático, mas vai mais fundo, pois tem raízes na experiência multicecular dos portugueses e, em particular, na vivência da imigração. Como dizia meu mestre Vitorino Magalhães Godinho, a imigração é, desde o século XV, uma constante estrutural da nossa história. Na idade contemporânea, o contributo das vagas migratórias para o Brasil, os Estados Unidos, a França, a Alemanha e tantos outros destinos foi determinante para o desenvolvimento económico e a transformação social das regiões de origem. Continua a ser hoje e de várias maneiras, através do consumo e das remessas, captando e realizando investimento, criando um nicho próprio e valioso para certas exportações nacionais, servindo de veículo privilegiado para encontros de costumes, tradições, saberes e maneiras de ser. A capacidade social desta experiência de mobilidade e migração vai formando o que como sociólogo tenho designado como o cosmopolitismo ao resto do chão da vida cotidiana, que abre Portugal ao mundo e tende a tratar o estrangeiro como parte da mesma humanidade, igual em direitos e responsabilidades. Sendo mais de 5 milhões e residindo em mais de 180 países, a influência que assim projetam os portugueses e lusodescendentes é verdadeiramente global. As comunidades que formam são uma demonstração concreta de quão falso é o mito da contradição entre identidade originária e integração, sobre que repousam variadas estirpes de xenofobia. De facto, as comunidades portuguesas são um exemplo claro de dupla vinculação harmoniosa de uma banda ligação profunda a Portugal e às respectivas regiões e localidades, da outra inserção plena nas sociedades de acolhimento com respeito escrupuloso pelas suas leis, usos e costumes. Essas características estão enraizadas na história da imigração, mas a instauração da democracia política e o desenvolvimento que ela permitiu vieram conceder-lhes uma nova dimensão. Várias das portas que Abril abriu foram abertas pelos migrantes. Basta atentar na forma como entre 1974 e 1976 um milhão de portugueses retornados da África em condições tão difíceis e traumáticas e da Europa se integrou plenamente na sociedade portuguesa e aí recuperou a economia local sem nenhuma fratura. Esses imigrantes retornados são um dos alicerces do regime saído do 25 de Abril e afirmemo-lo alto e bom som no dia da celebração. Mas permiti, senhoras e senhores deputados, que vá mais longe para justificar trazê-las a terreiro no dia em que precisamente valorizo a imagem de Portugal no mundo como fazedor e atravessador de pontes. O presidente do Chega de Portugal considerou que tanto falhou abril. André Ventura pediu ao presidente da República para não condecorar aqueles que torturaram, mataram e expropriaram. Hoje, e talvez nunca tenha sido dito nesta Câmara, devíamos sim olhar para os portugueses e dizer desculpem porque falhámos. Porque falhámos. Falhámos na justiça que construímos. Falhámos no império que se dissolveu e que deixou outros países à sua mercê e famílias à sua sorte. Falhámos nos jovens que querem emigrar como nunca no país que lhes tinha prometido ser o país da prosperidade. Falhámos aos pensionistas e aos reformados que têm hoje o pior poder de compra da União Europeia. Tanto falhou abril. Ao mesmo tempo que saudamos a liberdade devíamos recordar, relembrar todos aqueles que foram vítimas da expropriação após o 25 de Abril de 1974. Todos os retornados que vieram dos seus países e aqui encontraram um país que não lhes deu a mão e que devia ter lhes dado a mão. esse país que nós já não temos. E por isso permita-me dirigir a si, Sr. Presidente da República, meu adversário e vencedor das últimas eleições, com um pedido muito específico que é que é não que é não condecor aqueles que torturaram, mataram e expropriaram em Portugal. Sr. Presidente da República, nós não podemos ter entre os condecorados pessoas que mataram bebés, pessoas que assassinaram famílias, pessoas que destruíram a economia portuguesa nos anos 70 e 80. Ainda hoje estamos a pagar por isso. E se queremos reconciliar Portugal, certamente não é fazer deles heróis que vamos reconciliar Portugal. É a termos a capacidade de olhar a história de frente e dizer que quem cometeu atos terroristas, quem patrocinou e promoveu nacionalizações e expropriações, não pode ser um herói. Tem que ser considerado aquilo que é um bandido e nós devemos tratar os bandidos como bandidos, que é isso que são. Nenhum sentido faz estarmos aqui hoje. Celebrar 25 de Abril se não tivermos a coragem de dizer que não teria havido 25 de Abril se não tivesse existido 25 de Novembro. E devemos ter a coragem de dizer a Portugal que o 25 de Novembro foi o dia que nos trouxe a liberdade e a democracia. Em 1975, Sr. Presidente, Portugal estava no Índice de Desenvolvimento Humano na 23ª posição. Em 2015, estava na 41ª. Nos 48 anos de Abril. Nos 48 anos da Revolução dos Escravos, devíamos assumir aos portugueses que falhámos. Falhámos no progresso e fomos arranjando sistematicamente desculpas para dizer que falhámos. Foi a crise financeira, foi a pandemia, agora é a guerra. Não sei a que velocidade iam achar mitos que vinham de Santarém para Lisboa. Mas sei uma coisa. Sei que na velocidade do pós-25 de Abril, Portugal ficou sistematicamente para trás. Talvez o símbolo de algumas avarias militares daquela manhã viessem a ser o símbolo que foi a avaria do país nos anos que se seguiram. Eu não aceito viver num país que ao fim de 10 ou 15 ou 20 ou 40 anos de democracia se deixe ultrapassar pela Letónia, se deixe ultrapassar pela Checoslováquia, se deixe ultrapassar por países que ainda há poucos anos estavam na outra cortina de febre. Eu não aceito viver num país ultrapassado, empobrecido e amedrontado. E não tenho medo de o dizer. O BE de Portugal defendeu que a Revolução do 25 de Abril não é um patrimônio a ser velado com zelo, mas um legado para iluminar as contradições do presente. Considerou que em 2022 falta ainda quase tudo a Portugal. Para que esta sessão aconteça, para que a sala esteja pronta para a solenidade, há centenas de pessoas nos bastidores da democracia. Vêmo-las mesmo. Que atenção temos dado enquanto sociedade a todas estas pessoas sem as quais o mundo não funciona? Que atenção tem merecido quem produz aquilo de que precisamos? Que consideração tem merecido quem cuida e mantém a vida? 700 e poucos euros de salário. Eis o que ganha quem limpa o mundo e o Parlamento. Se tiver um contrato só de umas horas, também os há aqui, são 300 e poucos euros mais 1,39 euro para o pequeno almoço. Subtraia-se o transporte e a renda de casa. O que sobra? Subtraia-se a inflação que galopa quando fica para viver. E não é só delas das que limpam a aflição. É de toda a gente que recebe o salário mínimo ou pouco mais. É da maioria. A quem faz o país funcionar, a democracia não deve apenas gratidão, deve reconhecimento e justiça. No nosso país de salários baixos, a elite dos gestores das 15 maiores empresas, onde se inclui EDP, Pingo Doce, Motengil, Galp, aumentou em 90% o seu rendimento no ano passado. Um gestor chega a ganhar 880 mil euros por mês. Uma caixa de supermercado teria de trabalhar mais de 1.250 anos para ganhar o mesmo que o administrador da sua empresa no ano passado. Quão democráticas são estas desigualdades? Estamos em 2022 e nós não estamos satisfeitos. Não olhamos a democracia como um protocolo sem conteúdo de igualdade. Nós celebramos termos agora mais tempo de democracia do que de ditadura. Fazemos a festa na rua, mas nós não queremos ter só mais tempo de democracia, nós queremos ter mais democracia. Falta-nos ainda quase tudo. Falta Estado Social onde já começamos a construí-lo, como na saúde, e onde não tem existido, como na habitação ou nos cuidados. Falta acabar com as hierarquias e as divisões sexuais, os padrões de colonialidade que persistem, falta produzir e viver de outro modo. Não nos digam que o debate é entre quem quer simplesmente manter o que existe e quem quer destruir o que existe. Que triste e que pobre visão do mundo a de quem acha que o campo de possíveis da democracia se resume a sermos democratas liberais ou iliberais. Nós não aceitamos essa prisão de expectativas. A revolução não é um património a ser velado com zelo, mas um legado para iluminar as contradições do presente. A memória da revolução é um repertório de luta para ampliar o nosso imaginário e para empurrarmos hoje as fronteiras do possível contra a exploração, a destruição climática, o disputismo do mercado. Não olhamos a democracia como uma herança a ser conservada, mas como uma tarefa para o presente. O futuro não há de ser o passado nem a perpétua repetição do presente. É agora fazer outro tempo. A iniciativa liberal defendeu que falta Portugal em conformismo de abril para romper a estagnação. Usou a guerra na Ucrânia para evidenciar que a democracia é difícil de conquistar, mas fácil de perder. Antes do 25 de abril Portugal era um país fantoche controlado por uma mão serrada. Portugal tinha em primeiro lugar uma justiça fantoche. Portugal tinha presos políticos sem crimes. Havia proibição de livros e filmes. Os homens tinham mais direitos que as mulheres. Em segundo lugar Portugal tinha uma economia fantoche baseada num nacionalismo económico controlada por cartéis do Estado com pouco ou nada de livre mercado. E em terceiro Portugal tinha um sistema político fantoche baseado no culto do chefe na opressão da polícia política na rejeição da democracia liberal e da crítica. Para mim que nasci nos anos 90 e para quem nasceu já no novo milénio o Estado novo é o Estado velho uma realidade tão distante a nível temporal e a nível de ideal que para mim a maior dádiva do 25 de Abril felizmente já não é material mas sim espiritual. Para mim o 25 de Abril é o dia em que os portugueses quiseram saber. É o dia que representa o espírito de insurreição que rompe a ditadura de insurgência que rompe a censura de inconformismo que rompe a estagnação e é este espírito que tem de voltar com prontidão. Este ano em que como já aqui hoje assinalado os 48 anos de 25 de Abril superam os 48 anos de ditadura não é certamente dia para acabar com o Estado a que chegamos relembrando-se em maio mas é dia de refletir e de mudar sobre o Estado a que chegamos. A boa notícia obviamente é que Portugal não está condenado. Não é esse certamente o nosso fado mas para Portugal sair da cauda da Europa e voltar a estar na frente é preciso romper com tudo aquilo que o Estado Novo ainda nos deixou. É preciso mudar mudar o poucochinho e o receio pela ambição e a inovação dos descobrimentos. Mudar o respeitinho cego à autoridade pelo inconformismo da Revolução Liberal de 1820. Mudar o desinteresse e a apatia pela participação massiva de 90% nas eleições de 1975. Falta a Portugal o inconformismo de Abril para romper a estagnação. A deputada única do PAN de Portugal defendeu que é preciso tornar efetiva a emancipação das mulheres salientou que Abril ainda não tem rosto de mulher. Mas hoje queremos falar-vos da desigualdade que ainda persiste. Queremos falar-vos das mulheres. Adaptando aqui as palavras da escritora bielorrussa Svetlana a Alex Vick refugiada do regime de Lukashenko homólogo de Putin e dizer-vos que Abril ainda não tem rosto de mulher. Apesar de todos os avanços e conquistas que foram trazidos pela Revolução e que romperam com uma ditadura que acusava aquelas que como Natália Correia ou as Três Marias ousavam criticar a moral social reinante, Abril ainda não tem rosto de mulher quando a cada dia mais de 50 mulheres são vítimas de violência doméstica. Quando temos um sistema e uma justiça que são marcados por um marxismo tóxico que desculpabiliza sistematicamente o agressor ou uma justiça lenta em que as mulheres acabam por perder a própria vida ou por ver destruídos os seus sonhos e expectativas de vida. Abril ainda não tem rosto de mulher quando os crimes sexuais não têm nenhum prazo de prescrição capaz de respeitar as emoções e o tempo de cada vítima ou quando a sua consequência são apenas multas ou apenas suspensas. Abril não tem ainda rosto de mulher quando existem no nosso país mais de 6.500 mulheres e meninas que foram vítimas de mutilação genital feminina. E Abril também não tem rosto de mulher quando as mulheres têm de trabalhar mais de 51 dias ao ano para igualar o salário de um homem ou quando nos dizem que vamos ter que esperar até 2052 para ter igualdade salarial entre géneros ou até 2063 para que os cargos de chefia sejam ocupados por tantas mulheres como por homens. E senhoras e senhores aqui presentes Abril não tem rosto de mulher quando as mulheres continuam a ser as mais afetadas pela pobreza quando uma em cada 10 mulheres não tem dinheiro sequer para comprar produtos de higiene vivendo em pobreza também menstrual. E Abril ainda não tem rosto de mulher quando em 230 deputados deste hemiciclo desta que é a casa da democracia somos apenas 84 deputadas mulheres e nunca tivemos uma mulher como presidente da república e os demais altos cargos do Estado fazem-se sempre com o rosto masculino. Senhoras e senhores a dois anos dos 50 anos da revolução dos escravos as palavras de Maria de Lourdes Pintacil mantêm-se infelizmente atuais o sexismo é uma violação dos direitos humanos o sexismo é uma praga nacional é preciso lutar pelo fim do sexismo e transformar a emancipação feminina em realidade só assim amanhã de Abril poderá acordar em plena igualdade e liberdade que nos inspirem então as palavras de Simone de Beauvoir para que amanhã de Abril que está para cumprir quanto aos direitos das mulheres seja esta realidade que nada nos limite que nada nos defina que nada nos sujeite que a liberdade seja a nossa própria substância já que viver é ser livre pois só assim Abril poderá ter finalmente rosto de mulher O presidente do PSD de Portugal defendiu que a solução para travar o crescimento dos extremismos não é absurdos corações sanitários Se é justo responsabilizar a política porque ela não tem tido a coragem de fazer as reformas estruturais que o desenvolvimento do país reclama a verdade é que a maioria do eleitorado também valoriza muito mais a promessa fácil da benesse imediata do que a realização das reformas que preparam o seu futuro Esta contradição entra na necessidade dos votos para ganhar as eleições e a necessidade de responder à evolução da sociedade sempre existiu mas no tempo presente dada a voracidade dessa evolução ela é cada vez mais evidente e diria eu bem mais preocupante Ela é uma das principais razões para o descrédito em que a vida pública tem caído porque o eleitorado que hoje escolhe o caminho mais fácil é o povo que amanhã se queixará da ineficácia da governação que escolheu Ao cabo de 48 anos esse descrédito e o descontentamento popular que lhe está associado foram-se transformando nos principais suportes de novas forças extremistas que com a sua tradicional demagogia procuram saciar os impulsos e motivos de quem está mais fragilizado A solução para travar o crescimento dos extremismos não são absurdos cordões sanitários nem é a desqualificação do voto de quem neles aposta A solução está em nós próprios A solução está em enfrentar a realidade sem cobardia nem hipocrisia Está em reformar ou diria melhor em romper com o que há muito está enquistado e ao serviço de interesses setoriais ou de grupo Romper com tudo aquilo que não funciona de acordo com a lógica do interesse coletivo mas sim em função do setor ou da corporação a quem o imobilismo aproveita É este o primeiro motivo que estrangula o desenvolvimento do nosso país e alimenta o desencanto que hoje existe A alteração do sistema eleitoral a revisão constitucional a reforma da justiça a descentralização a lei dos partidos políticos e a sua lógica de funcionamento ou uma reforma do Estado que fomenta a qualidade e a produtividade dos serviços públicos e permita a redução dos impostos são tudo exemplos de matérias que carecem de adequação aos tempos que vivemos mas também uma atitude política de firme combate à corrupção e fundamentalmente ao tráfico de influências de real autonomia face à atual lógica de funcionamento da comunicação social de renúncia à política e espetáculo e de reforço da verdade e da competência de coragem para se ser mais forte com os fortes do que com os fracos e principalmente de genuinidade e coerência entre as palavras e os atos são tudo formas de estar que se forem corrigidas no sentido certo ajudarão seguramente à credibilização da vida pública e ao renascer da esperança que o 25 de abril nos trouxe mas que o tempo e os homens têm deixado enfraquecer Sr. Presidente se queremos um Portugal virado para o futuro que não se atrasa cada vez mais na escala europeia e que não quer continuar a ver os seus jovens a emigrar então teremos de ter o rasgo de se fazer diferente atuando coerentemente sobre as verdadeiras causas do nosso problema O PCP de Portugal insurgiu-se contra a imposição do pensamento único e a hostilização de quem livremente emite uma opinião divergente resetou o que considera serem tentativas de intimidação do partido para silenciar a sua intervenção A tentativa de imposição do pensamento único o levantamento de novas censuras hostilização de quem livremente emite opinião divergente daquela que é ditada pela ideologia dominante são perigosos elementos de ataque ao regime democrático e por isso têm como alvo os seus mais firmes defensores os comunistas e outros democratas visando silenciar a sua intervenção ouvem-se hoje por aí velhas ideias mascaradas modernas com o objetivo de subverter o regime democrático e de liquidar a Constituição submetendo-a aos dogmas liberais em benefício dos grupos económicos e do seu domínio atacando direitos e impondo mais exploração e empobrecimento aos trabalhadores e ao povo o que se impõe é concretizar os direitos que a Constituição inscreve e que constituem o rumo necessário para um Portugal com futuro as conquistas valores e ideais de abril são a solução para os problemas atuais e para o futuro do nosso país a luta dos trabalhadores e do povo por melhores salários e pensões pelo reforço dos direitos pela proteção social pelo serviço nacional de saúde pela escola pública pelo direito à habitação à cultura aos transportes à segurança pela igualdade pela proteção do ambiente é a luta pela política alternativa é a luta por abril abril é património do povo português mas nem todos foram obreiros na sua construção cabe a todos os democratas defendê-lo da parte do Partido Comunista Português com o exemplo de 100 anos de luta ao serviço do povo e da pátria contra tentativas de intimidação reafirmamos o compromisso de hoje e de sempre contra o fascismo e a guerra pela paz a liberdade a democracia a justiça social pelos valores de abril na vida das crianças dos jovens dos trabalhadores do povo português com uma inabalável confiança no futuro ao comemorarmos abril invocamos a sua realização mas sobretudo projetamos as suas conquistas e valores na construção de um Portugal desenvolvido de progresso de paz e soberano porque abril é mais futuro no Brasil o Rio de Janeiro registra no primeiro trimestre a mais baixa taxa de homicídios em 30 anos o Rio de Janeiro registrou 760 homicídios no primeiro trimestre é o valor mais baixo do período desde 1991 o relatório é do Instituto Regional de Segurança Pública do país os homicídios têm vindo a cair consideravelmente no Rio de Janeiro desde 2017 quando foram registrados mais de 5.300 homicídios no estado a subida significativa surge na sequência da onda de violência que irrompeu após os Jogos Olímpicos de 2016 os dados oficiais mostram que enquanto em 2018 foram registrados 4.950 homicídios o número caiu para 4.004 em 2019 3.544 em 2020 e cerca de 3.300 em 2021 o número recorde de homicídios no Rio foi em 1995 com 8.436 mortes de acordo com dados do ISP segundo o relator divulgado recentemente se forem tidas em conta todas as mortes violentas ocorridas entre zaneiro e março a queda foi de 23% em relação ao mesmo período de 2021 os números mostram que das 1.999 mortes violentas registradas no Rio no primeiro trimestre 318 estiveram nas mãos de agentes policiais embora esse número tenha diminuído 30% em comparação com o primeiro trimestre de 2021 representam quase um terço do total segundo o relatório houve também uma queda considerável nos roubos de rua caindo 24% em comparação com o mesmo período em 2021 As tarifas dos autocarros sobem mais de 5% a partir de maio em Cabo Verde As tarifas dos transportes coletivos urbanos de passageiros em Cabo Verde vão subir mais de 5% em maio devido ao aumento do preço dos combustíveis Em comunicado a agência reguladora multisectorial da economia refere que as tarifas dos transportes urbanos de passageiros vão aumentar cerca de 5% As tarifas são revistas anualmente através do cálculo de custo médio que considera os preços dos consumíveis e renumeração dos veículos recorda ainda a ARME O total de passageiros transportados por autocarros em Cabo Verde aumentou 45,6% em 2021 face ao ano anterior para mais de 20 milhões No entanto este número continua abaixo do registro anterior à pandemia de Covid-19 De acordo com dados os transportes terrestres resistiram mais de 6,3 milhões de passageiros face a 2020 ano afetado pelas restrições impostas pela Covid-19 O país resistiu em 2020 uma recessão econômica histórica equivalente a 14,8% do PIB Seguiu-se depois um crescimento econômico de 7% em 2021 impulsionado pela retoma da procura turística Entretanto devido às consequências econômicas da guerra na Ucrânia o governo cabo-verdiano reviu de 6% para 4% a perspectiva de crescimento econômico em 2022 O governo angolano aprovou o regime jurídico da proteção social dos trabalhadores com vínculo suspenso ou cessado A medida visa alargar a cobertura pessoal da proteção social obrigatória e um memorando para caracterização transversal do setor florestal O regime contributivo de caráter facultativo abrange pessoas que deixem de reunir condições para estarem abrangidas num dos regimes de proteção social obrigatória Entre elas estão os cidadãos angolanos em situação de inatividade ou residentes no estrangeiro São também abrangidos os trabalhadores angolanos em situação de mobilidade internacional O instrumento legal foi aprovado durante a quarta reunião ordinária da Comissão Econômica do Conselho de Ministros orientada pelo presidente João Lourenço Foram as informações dadas nesta edição Até a próxima